Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Shein. Eu sei que muitos de vocês já estão cansadas de ouvir eu falar tanto na Shein. É Shein pra cá, Shein pra lá. Oi gente, acabei derrubando o meu pão. Enfim, vamos voltar para o vídeo. Gente, já estou cansada de ser taxada, Miriam, na Shein. Assim, às vezes o produto é baratinho, mas quando eu recebo, eu vou ser taxada, o produto fica mais caro. E gente, são inúmeras perguntas, são inúmeras dúvidas. E hoje eu vim esclarecer pra vocês como não ser taxada. Já comprei umas três vezes na Shein. E assim, a primeira eu fui taxada, mas depois dessas dicas eu não fui mais, tá? Eu aprendi realmente como não ser taxado, tá? E se você for taxado, o que acontece, tá? Então, gente, resolvi trazer em vídeo pra vocês, mostrando algumas diquinhas de como vocês podem comprar e não ser taxado, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Chega de falar tanto, porque a pessoa aqui gosta de falar. E vamos pra uma vez que eu fiz uma compra de R$180,00 na Shein. E aí a Receita Federal me cobrou R$220,00. Então, pra vocês verem o absurdo que aconteceu, eu comprei R$180,00 e fui taxada com R$220,00. Gente, isso não pode acontecer. Foi mais, a taxa foi muito maior do que o próprio produto. Então, pra mim, sabe, eu fiquei horrorizada. Eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Então, procurei, pesquisei muito na internet, atrás de soluções possíveis pra não ser taxada. E caso eu fosse, eu conseguiria, né, ter esse reembolso, que é assunto pra outro vídeo também, sobre reembolso da Shein. Primeira dica pra vocês, que assim, eu sei que vocês já sabem, já até conhecem essa dica. Mas é fundamental eu tá deixando aqui exposta pra vocês. Compre, gente, roupas baratas. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, vê algum vestido bonito, de R$200,00, R$300,00. Mas, gente, é importante a gente comprar um vestido mais baratinho, uma peça de roupa mais barato. Porque aí, vai, é... você vai correr menos risco de ser taxado. Então, dê preferência a peças de roupas mais baratinhas. Porque eu sei que tem várias opções de peças de roupas super baratinhas. Então, essa é a minha primeira dica. Invista em peças baratas. Outra dica muito importante é não comprar, não comprar muita coisa. Porque, eu sei, gente, eu tô dizendo porque funciona, que eu já fiz isso. Teve uma vez que eu produzo baratinhos, eu quis comprar, eu acho que foram 10 produtos de maquiagem. E aí, o que aconteceu? Todos esses produtos, eles não são do mesmo vendedor. São vendedores diferentes. Então, o que acontece? São vários pacotinhos que vai passar por um determinado lugar. E aí, eles vão observar. Vai chamar atenção. Querendo ou não, vai chamar atenção. Ah, essa pessoa aqui, ela comprou vários produtos. Então, espera aí. Vamos barrar essa pessoa e vamos cobrar uma taxa dela. Entendeu? Então, a minha segunda dica é, espera um pouco. Não compre vários produtos, como eu fiz, né? Isso, ter comprado vários. E aí, por isso que eu fui taxada. Por conta que eu comprei vários, chegaram vários pacotinhos. Então, faz o que eu tô falando, gente. Não compra várias peças. Dá um prazo de duas, três semanas. Talvez um mês, se necessário, pra poder efetuar uma outra compra. Pra não correr o risco de ser taxado. Então, essa é a minha segunda dica pra vocês. Não compre muita coisa pra não acumular. E aí, você correr o risco de ser taxado. Essas diquinhas pra vocês são dicas básicas, né? Mas que tem uma importância muito grande. E aí, você fala. Mas, sim, Miriam, tudo bem. Mas, se eu for taxada, o que eu faço? Gente, tem várias opções. Mas, eu aconselho vocês, caso seja uma taxa muito, muito absurda, sabe? Como eu, na época, foi uma taxa absurda que me cobraram 220, muito mais do que os meus produtos. Eu devolvi, eu recusei o pedido. Não tô falando pra vocês fazerem isso, porque não é o certo. Porém, a gente também tem que entender que a gente não vai pagar um produto tão caro, né? Uma taxa tão cara, uma taxa tão absurda. Então, é uma dica pra vocês, se a taxa for muito grande, vocês recusarem o produto. E aí, eles vão fazer o reembolso, né? Tem que fazer o reembolso da sua compra. A outra solução é você ir até importações. Eu vou ter vocês pedirem pra eles revisarem o valor dessa taxa. Aí, vocês vão lá e tem todo o processo como vocês podem fazer. É um absurdo você pagar por um preço de uma taxa enorme. Porque se sair de um determinado país pra o Brasil, eu sei que tem custos, né? Tem vários custos. Porém, às vezes, eles exageram um pouco, né? Então, existe essa opção também, caso vocês queiram. A outra opção, obviamente, é você, se você for taxado, é você aceitar o produto e pagar por a taxa. Mas, assim, eu acho que não compensa tanto. E também, existe uma outra opção, que é você enviar um e-mail ou entrar em contato com a Shein. E vocês solicitarem a dizer, ah, eu fui taxada. Vocês poderiam me ajudar de alguma forma. Apenas, gente, dando opções pra vocês, tá bom? Mas aí, a que vocês mais se identificarem é a opção que vocês vão estar aderindo pra vocês, tá? Eu, no meu caso, eu já fiz a opção de recusar o produto. Fiz a opção de tentar renegociar, né? A taxa. Deu certo também. Então, é uma experiência minha e eu resolvi compartilhar com vocês essa experiência. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Ou também, deixa sugestões de vídeos pra mim. E também, deixa nos comentários pra o pessoal ver. Se você tem alguma sugestão também, pra você não ser taxado. Ou se você foi, qual a sua experiência. Deixa nos comentários também, pra gente saber, tá? Porque aqui é um canal que não só ensina, gente. Eu também aprendo muito com vocês. E é isso, gente. Beijos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.